Oi gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser de mais um modelinho de uma bolinha de Natal feito com EVA, olha só que coisinha mais linda que fica essa bolinha, super fofinha, super fácil de fazer. E para fazer essa bolinha nós vamos precisar de oito círculos e eu cortei o círculo com cinco centímetros, tá bom? E eu vou estar fazendo de duas cores, eu escolhi o branco e o laranja. Uma tirinha com 12 centímetros bem fininha para estar fazendo nossa alcinha e um pedacinho com dois centímetros por sete e também nós vamos precisar, pode ser uma meia pérola, pode ser essas pedrinhas, pode ser um circulozinho bem pequenininho de EVA para estar colocando aqui, para fazer o acabamento aqui atrás, tá bom gente? É super facinho de fazer. Para começar nós vamos fazer isso, vamos estar usando cola quente também, tá bom gente? Você vai fazer isso, nós vamos pegar uma de cada cor, vamos estar dobrando assim, aí eu venho aqui com a minha colinha, desse lado aqui, dobro bem direitinho e vou estar passando cola quente aqui ó, tá vendo ó? Nessa parte aqui, aí eu venho com esse meu pedacinho branco e coloco aqui, assim, bem direitinho e aperto para ficar bem coladinho, bem certinho aqui, tá? Ó. Vai ficar assim ó, parecendo com uma bolinha que eu já fiz, né? Acho que foi a bolinha anterior, se eu não me engano, que é mais ou menos assim que é feita, tá? Vamos pegar outro e vamos estar fazendo a mesma coisa. ó, passa cola quente aqui, aqui em volta ó, e toda aqui em volta, venho com a minha, com essa partezinha aqui, vou pegando uma de cada cor e vou fazer isso ó, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui em todos, tá? Prontinho, gente ó, colei todas, agora eu vou só passar aqui na última e vou estar grudando, tá? Fechando nossa bolinha, então vem aqui ó, passo minha colinha aqui e vou fazer isso, ó, pegar aqui essa parte aqui e vou grudar aqui, fechando assim ó, tá vendo? Passar mais um pouquinho de cola aqui, opa, para ela ficar aqui mais fechadinha, não ficar tão aberta aqui. E aqui também ó, passar um pouquinho de cola aqui, porque essa aqui foi a última que nós fechamos, então ela fica um pouquinho aberta, né? Junta bem, ó, então, deixa eu limpar aqui, vai ficar assim ó, agora gente, nós vamos fazer esse, para ficar assim bonitinho, nós vamos fazer assim ó, Deixa eu só passar uma colinha aqui, que tá soltando. Gente, se tá gostando do vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Pessoal, se inscreva no meu canal e deixe seus comentários, não esqueça de deixar seus comentários para mim, gente, eu adoro os comentários, respondo todos os comentários, todos. Agora aqui ó, gente, eu vou vir aqui ó, vou passar uma colinha aqui e vou juntar essa parte aqui ó, assim vai ficar. Agora ó, ficou assim, né? Agora eu venho na branca, eu vou colar a parte de cima da branca, cola aqui, seguro. Laranja embaixo, tá vendo? Uma, eu colo, um lado eu colo em cima, o outro lado eu colo embaixo. Ó, fazendo isso. Super facinho, né gente? Fica tão bonitinha essa bolinha. Tão fofinha. Deixa eu passar mais uma colinha aqui. Vai ficar bem coladinha aqui, aqui embaixo. Então é só eu ir intercalando, uma secola em cima, outra secola embaixo, olha como vai ficando. Dá um efeito super lindo. Já foi. Não, isso aqui é embaixo. E aqui em cima aí, acabei. Prontinho. Você pode tá fazendo de uma cor só, né? Que eu acho que assim fica bem mais interessante, ó. Aí ficou assim, ó. Tá vendo como é que ela fica fofinha? Agora vamos tá fazendo nosso acabamentozinho aqui. Que depois eu vou juntar mais um pouquinho assim. Vou tá fazendo um acabamentozinho aqui, tá gente? Só fechar mais um pouquinho aqui. Você pode passar no cola e ir fechando um pouquinho. Se você achar que tá muito aberto, tá? Aí segura pra cola grudar, né? Que essa cola no IVA com grudas demora um pouquinho pra grudar, tá? Agora eu vou pegar essa tirinha aqui, ó. De 7 centímetros. Eu vou passar uma colinha aqui. E vou... E vou... Olha eu colocando cola no meu dedo como sempre. E vou fazer isso. Vou fechar aqui, tá? Dobrar assim no meio. Essa tirinha. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora eu pego a minha... Esse pedacinho fininho. Eu gosto de fazer sempre assim, ó. Dá uma... Juntar assim os dois pedacinhos. E vou tá... Colocando aqui, ó. E vou enrolar. Não precisa enrolar muito apertado, não, tá, gente? Pra poder tampar direitinho ali o vão ali que ficou, tá? Ó. Passo colinha. Tiro o excesso. Deixa eu juntar aqui. Tá soltando. Pronto. Opa. Aí eu vou tá colocando aqui. Venho com a minha colinha. E... Segura um pouquinho e espera pra grudar, tá, gente? Ó como é que ficou. Aí vai ficar esse vãozinho aqui, né? Que eu não acho que fica legal. Fica meio sem acabamento. Eu vou só passar um pouquinho de cola aqui pra gente tá... Fechando um pouquinho mais esse espacinho aqui. Você faz isso, ó. Fecha assim, ó. Segura um pouquinho. Aí você pode pôr uma meia pérola. Pode ser um circulozinho assim, ó. De EVA. Tá vendo? Não fica feio. Eu vou tá colocando essa pedrinha aqui, né? Que eu acho muito fofinha. Que já tem um brilhinho. E já vai dar um acabamentozinho aqui, ó. Então... Vou passar só um pouquinho de cola aqui nela. Ela já vem com uma colinha, mas aquela colinha fraquinha. Que eu sei que falo pra vocês, né? E eu vou... E vou... Ai, peraí, gente. Finalizar aqui. Agora eu vou só tirar esses excessos de cola. E minha bolinha está prontinha, gente. Olha isso, gente. Quando você for passar, você segura bem, tá, gente? Pra secar e pra grudar. Olha como é que ela fica bonitinha. Olha isso, gente. Que fofinha que ficaram. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Dessas bolinhas de Natal com EVA. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.